Delta Connect e Evidence apresentam Toca no Vale! Ai meu Deus! O rei do forró de volta a Parnaíba em um show pra ficar na história! Toca no Vale, Janaína Alves e J. V. Farra! Dia 18 de outubro, véspera de feriado no Sesc Beira Rio! Ingressos à venda no Café no Ponto, New Impacto Boutique e na Rádio Cidade! Patrocínio! Apoio!